Até hoje o pessoal diz, nossa, mas era cada cena violenta, porque, entenda, a violência de U.S. Mangá, ele não tá só na parte gráfica, o traço dele é violento. A criatura, a concepção de criatura deles é violenta. Então eu te digo, U.S. Mangá foi um castigo na minha vida. Um novo ser com o poder infinito de Bajora está prestes a nascer. Essa criança será gerada dentro deste universo, onde a criação e a destruição coexistem. É meu filho e vai se chamar Genocide. A paz mundial está ameaçada. Um grupo chamado Kugel descobriu uma arma que colocará o poder do mundo a favor deles. No centro desta guerra estão duas irmãs com poderes inacreditáveis. Uma completa a outra. Suas forças combinadas em uma só, criaria uma arma poderosa jamais concebida. Denominada Genocide. Dirigido por Koisho Rata, conhecido pela direção de animes violentos como NB Geist e Suke Bandeta, foi uma das primeiras séries trazidas pela U.S. Mangá e exibidas pela extinta rede manchete. Porém, Genocide na TV possuiu muitos cortes. O que é normal, já que a série possui muitas cenas extremamente violentas, não aconselháveis para todos os públicos. Em VHS, seu lançamento ocorreu pela distribuidora Paris Filmes, que manteve toda a narrativa sem cortes ou censura. No Brasil, três fitas de um total de quatro foram lançadas. O anime foi dublado pela extinta gota mágica, responsável pela dublagem de muita coisa boa, no final dos anos 90. É um clássico da ficção científica? Podemos dizer que sim, mas que é lembrada pela alta violência e pelo seu teor um tanto discutível. É um clássico da ficção científica?